Depois de três dias de intensos debates, o Parlamento da Escócia aprovou nesta quinta-feira uma lei que auxilia a transição de pessoas transgênero, agora autorizada a partir dos 16 anos. Aprovada por 86 votos a favor e 36 contra, graças à maioria do Partido Nacional Escocês, a nova lei elimina a exigência de um diagnóstico psiquiátrico para solicitar o certificado de reconhecimento de gênero. Remover a necessidade de diagnóstico médico para uma pessoa trans que quer legalmente mudar o gênero é atualmente um dos propósitos dessa legislação. A necessidade de diagnóstico é uma das partes mais intrusivas, traumáticas e desumanizantes do atual sistema. O projeto de lei percorreu um longo caminho no Parlamento Escocês. Na terça-feira, a sessão foi adiada por 30 minutos, depois de protestos por manifestantes enquanto os representantes rejeitavam uma cláusula que dificultava a mudança de gênero para criminosos sexuais.